Olá, bem-vindos ao meu canal, Cantinho 72, aqui está o verdadeiro clássico, Yama DT, LC, 185 YBS, por favor, se inscrevam ao meu canal, Cantinho 72, este é uma moto de 33 anos, é uma moto que já não há muitos exemplares, e não há muitos assim, está completamente nobre, toda original, teve um dono, e agora recebeu-se um para 10 mil kilómetros, os ruiais, está completamente nobre, vou funcionar direitinho, visca de tudo, e não se lembra, com tudo a base, e não se lembra, e após o T-REC, e após o T-REC, e após o T-REC, A gente está buscando o desenvolvimento Com a gente está fazendo o movimento A gente está fazendo o movimento A gente está fazendo o movimento A gente está fazendo a palavra YPBS Neste caso, está funcionando O YouTube, o Facebook Outs Carnage no turismo há 33 anos este estático este também é tema de originais e há uma DT-LC 125 da versão PBS é um verdadeiro clássico 33 anos esta moto a ter dois donos e agora eu conheço está toda a versão original é um verdadeiro clássico 33 anos a moto tem uma particularidade quando se liga a ignição apaga a lâmpada do autolubro e abre a válvula do YPBS a moto tem uma particularidade um clássico com 33 anos como nova toda a origem a moto tem uma toda a origem